O crime foi no bairro Passarela, no final da rua José Francisco Santos Lima. Agentes do SAMU foram acionados, mas quando chegaram, João Melo da Silva, de 52 anos, já estava morto. De acordo com informações colhidas no local, ele foi baleado após uma discussão em frente à sua casa. Após o crime, o autor fugiu pela rodovia sentido Pato Branco em um carro branco. A polícia militar está fazendo buscas neste momento na tentativa de localizá-lo. Segundo informações ainda preliminares colhidas aqui no local, o suspeito seria sobrinho da vítima.